Hoje eu e o nosso amigo Siren Head temos um grande desafio, algo muito perigoso Nós vamos caçar o assustador Jason aqui no GTA V E vamos precisar muito da sua ajuda aí Você vai nos ajudar deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal do Maurício Moura Clicando no sininho e comentando Eu te ajudo Maurício, faça isso agora mesmo pra nos ajudar nessa caçada muito assustadora São 2 horas e 54 minutos da manhã e a Amanda acabou de me ligar furiosa Falando que tem um dos meus amigos fazendo um barulho muito alto aqui em casa Já tô ouvindo e é um barulho de sirene Segundo ela, esse meu amigo falou que ele tá precisando da minha ajuda Eu e o Franklin tava dando um rolê pela cidade Quando de repente a Amanda ligou furiosa pra gente falando que esse carinha aqui Tava fazendo um barulho muito alto e falando que precisava da minha ajuda Que que você tá fazendo aqui Siren Head? Isso são hora de tá na casa dos outros? Eu e o Franklin tava bem de boa dando nosso rolê Quando você chega aqui em casa começa a fazer barulho de sirene E começa a fazer bagunça Eu não tô te entendendo Você fez curso com o Dama Etucosita ou você aprendeu tudo sozinho? Eles são dois pró-players em me estressar aqui no jogo Enfim, fala o que que você quer uma hora dessas, meu mano O que? Você viu o Jason? O Jason do filme Sexta-feira 13 aqui no GTA V Uou, Franklin, você ouviu isso, cara? Ele viu o Jason Mas espera aí, onde que você tava que você viu o Jason? Pescando? Quem pesca uma hora dessas em um lago sozinho? Você é muito mais maluco do que o Dama Etucosita E se você aí também acha o Siren Head mais maluco que o Dama Etucosita Comenta aqui que eu quero tá sabendo Bom, voltando Mas me diz, como que foi esse encontro com o Jason? Vem pra dentro de casa aqui, vem todo mundo Vem na tranquilidade Aí fora tá meio frio, não tô muito bem pra ficar aí fora Vamos, vamos, entra aqui em casa Beleza, Siren Head Amanhã você me leva então no lago onde você tava pescando Durante o dia pra ver onde o tal do Jason de Sexta-feira 13 te atacou, beleza? Agora vamos todo mundo dormir Eu já tô cansado, você já acordou a vizinhança inteira A nossa sorte que eles não chamaram a polícia Eu ainda estou com um pouco de sono Mas já são 7 horas e 55 minutos da manhã E tá na hora de eu lá me vingar no Siren Head No último vídeo ele ficou me esperando aqui atrás da porta pra me dar um susto Só que aquele dia eu tinha acordado muito em cima da hora Então ele já tava me esperando aqui Mas hoje eu acordei muito mais cedo pra fazer uma trollagem com ele Tomara que dê certo Bom, vou ir devagarzinho Eita, nossa, velho, vocês estão de brincadeira Mentira, Franklin Mentira, que até você tá nessa jogada de me assustar Pera aí Eu acho que os dois estão dormindo ainda Olha só, o Siren Head fez o Franklin dormir flutuando Caramba Parece... Só que o Franklin tá dormindo de olho aberto Mas olha só Franklin, você tá acordado? Ih, galera Os dois estão dormindo de pé Acorda, Siren Head Acorda, Franklin Sai desse transe aí, mano Finalmente vocês acordaram Bom, bora meter o pé Vamos na agilidade Achei que eu ia conseguir fazer uma trollagem com vocês Mas infelizmente não funcionou Vamos logo que hoje não tem café da manhã Porque vocês dois comem muita comida Vem na correria que a gente vai precisar achar um carro maior Os meus carros são apenas pra duas pessoas Então não tem como nós três ir naqueles carros E obviamente eu não colocaria a minha Ferrari Em uma rua onde não tem asfalto pra destruir ela completamente Então a gente pegou esse carro aqui emprestado ali na casa da Ravena Ela tem essa caminhonete muito legal Que eu dei de presente pra ela algum tempo atrás Eita Nossa, ainda bem que essa caminhonete aqui Ela é blindada Então não se preocupem Se eu bater a caminhonete não vai acontecer nada E o nosso amigo Siren Head Ou Cabeça de Sirene Já marcou o local pra gente Estamos indo acelerado Diretamente pra onde ele encontrou o Jason do filme Sexta-feira 13 É um pouco longe daqui São cerca de 6km agora Mas a gente vai super rápido Até lá Siren Head Meu amigão Eu gostaria de saber se você confia em mim Confia? Perfeito E você Franklin? Também? Beleza Então vocês se segurem aí Que tem uma pequena surpresa nesse carro da Ravena Olhem só isso daqui Esse carro tem nitro É rapaziada O carro tem nitro E sai muito acelerado E aí Siren Head Curtiu o nitro? Perfeito Então eu vou utilizar de novo Ihá Olha só galera Com o nitro o carro vai muito mais rápido do que o normal Eita Eita Dei uma perdida aqui Nossa, nossa, nossa Caramba Quase bagaçamos tudo Mas vamos lá Vamos atravessar aqui o trilho do trem Nós já estamos quase, quase chegando Ah Siren Head Eu parei aqui Agora a gente pega a direita ou a esquerda Segundo o Siren Head Aqui a esquerda Que ele estava pescando Mas eu não tenho certeza não Se estava de noite Ele pode muito bem Ter se perdido Mas vamos tomar cuidado Porque se o Jason estiver aqui A gente vai ter que dar um jeito De caçar ele novamente Deixando o carro Bora deixar o carro aqui Para não chamar muita atenção Agora fala comigo Siren Head Onde foi que você viu o Jason Que? Você estava pescando Aqui para baixo E ele apareceu atrás de você do nada Tá, então você estava pescando aqui De boa, tranquilo E o Jason passou correndo ali nessa ponte Fez a volta E veio até aqui para te atacar Aí você saiu correndo para cá E fugiu por aqui Bom Siren Head A sua história ela parece irreal Mas de dia Com certeza nós não vamos encontrar o Jason aqui Ele não seria bobo de voltar durante o dia No local onde ele tentou te sequestrar Agora só vamos dar uma reconhecida no local Porque hoje a noite a gente vai voltar até aqui Com diversas armas E vai ser uma caçada muito louca ao Jason E vejam só Eu já estou treinando para me esconder do Jason hoje a noite Mas antes eu queria saber O que você acha desse trio de caçadores de lendas Michael, Franklin e Siren Head É um bom trio para caçar lendas? Comente aí que eu quero estar sabendo Ah, também deixa o like Se inscreva no canal E clica no sininho Porque essa caçada ao Jason É muito tenebrosa E aí pessoal, tranquilo Eu só queria saber, mano Se alguém ficar cuidando desse local aqui de noite Não? É tudo livre? Ah não, beleza então Bora meter o pé daqui Que o cara já ligou para a polícia Ficou com medo do Siren Head Também Siren Head É estranho para caramba Olha só esse bichano O cara ligou para a polícia Eu só perguntei se ficava alguém aqui de noite Vou passando por aqui Já vou saindo super acelerado Para desviar desse carro da polícia Olha o Siren Head abanando para eles Caramba, vocês viram? Essa gente ali é muito chata, mano Eu só perguntei se ficava alguém ali de noite Para ninguém nos atrapalhar na caçada Mas infelizmente o cara já ficou pistola Só porque eu perguntei Eu não entendi nada Já ligou para a polícia E a polícia já está hardcore Muito brava com a gente Mas é bem tranquilo fazer fuga nesses interiores Porque a gente pode passar Aqui, ó Pelos matagal Como esse carro aqui é off-road É muito... Eita, eita, eita Quase entramos dentro do rio Aí não ia dar bom, não Sai daqui, tio da moto Sai daqui que a polícia está vindo atrás de mim Eu sei, Franklin Eu sei, Siren Head A gente teve que abandonar o carro Estamos correndo há mais de 30 minutos Mas não se... Eita Vocês estão bem? Não se preocupem Vem, vem, vem na correria Logo, logo nós já estamos chegando Aqui na loja de armas do Justice Claudio Onde nós vamos pegar diversas armas E também um carro Para a gente conseguir ir até em casa Para quem aí não entendeu muito bem o que aconteceu Nós estávamos fugindo da polícia Tivemos problemas com o carro E tivemos que abandonar ele Então vem Vem, Siren Head Vem, Franklin Bora aqui E aí, Justice Claudio Fala tu, meu bom Tranquilidade? Então, estou aqui com dois amigos Siren Head Franklin A gente vai precisar de umas armas Porque hoje nós vamos caçar O Jason De sexta-feira 13 Aqui no GTA V Sim Eu sei que é muito perigoso Mas é muito animador Ter o Jason Para fazer uma mega caçada Aqui no GTA Então, meu amigão Por favor Empresta as armas Para a gente Nós três precisamos de armas E nós estamos sem dinheiro Porque o dinheiro estava no carro E o carro teve que ficar para trás Porque a polícia estava atrás da gente Então, infelizmente Dinheiro nós não temos Valeu, Justice Claudio Sabia que eu podia contar contigo Muito obrigado pelas armas Está todo mundo satisfeito com as armas E eu tinha que te pedir Mais um pequeno favorzinho Como eu falei, né A polícia pegou nosso carro Com dinheiro A gente está sem carro Tem para esse seu carro Que está ali fora para a gente Por favor Não, Milda Eu mando um Uber Vim te buscar de noite É só eu chegar em casa Que eu estou sem telefone É, o telefone também ficou no carro, né Beleza, beleza Então Bora, bora, bora Que ele emprestou Vamos ver qual carro O Justice Claudio vem hoje Olha só Que carro da hora Nossa Perfeito Vocês dois têm que começar A confiar mais em mim Porque eu falei para vocês Que o Justice Claudio Ia emprestar o carro para a gente Ia emprestar as armas E foi exatamente isso Que aconteceu Justice Claudio É o meu grande amigão Aqui no GTA V Bora deixar o carro dele Aqui dentro da garagem Para não pegar sol E hoje à noite Nós vamos usar esse meu carro azul Aqui mesmo Para ir fazer a caçada Está todo mundo com suas armas, né Perfeito, né Está todo mundo tranquilo Cadê o Siren Head? Está aí, né Todo mundo muito bem armado Eu sei que ele deu só essa arma aí para vocês Mas é assim mesmo, né Eu estou com várias armas aqui E é isso que importa Hoje pelas 9 horas Franklin e Siren Head Os dois prontos Me esperando Porque as 9 horas em ponto Nós vamos entrar nesse carro E ir atrás do Jason Eu quero todos vocês aí Que estão assistindo esse vídeo Torcendo para nós Encontrarmos o Jason aqui E conseguir fazer a caçada A ele Aqui dentro do jogo Para ele não conseguir Machucar mais ninguém Ô Amanda Seguinte Hoje nós vamos ir Caçar o Jason E eu não estou encontrando O Franklin E o Siren Head Você poderia me dizer Onde eles estão? O que? Lá fora Eita Os dois já estão lá fora Me esperando Que milagre é esse Ah Por isso começou a chover Não estava chovendo Até os dois Estão aqui fora Me esperando Né Franklin Parabéns A chuva é culpa De vocês dois Entra no carro logo Vamos acelerado Que já está quase Na hora combinada Eu realmente espero Que vocês dois Estejam prontos Para essa caçada Porque o Jason É literalmente Um terror Ele não é nada Amigável Então nós temos que tomar Um grande cuidado Com ele Quando nós vermos o Jason Vocês fiquem De olho nele E qualquer movimento Que ele fizer Vocês sentam o Pipoco Porque ele é um dos Mais perigosos De todos Talvez essa seja A lenda mais perigosa Que a gente já caçou Aqui no GTA V E o mais estranho De tudo É que é a segunda vez Que ele aparece Por aqui E se você ainda Não viu a primeira vez Em que nós caçamos O Jason O link do vídeo Vai estar aqui na descrição Para você estar acompanhando E ficando por dentro Acabamos de chegar Até o local E eu já estou fazendo A volta com o carro Porque se algo der errado A gente só sobe no carro E já sai acelerado A chuva ficou um pouco Mais forte Mas não tem problema Eu estou com minha lanterna Aqui Vocês ficam com as armas Aí Eu acho que ele não vai Aparecer assim tão cedo Na real Eu não sei exatamente Que horas são Pera aí Eita 23 e 30 Já está meio tarde mesmo Eita Eita Olha atrás de vocês Corre 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 Caramba Olha o Jason Atira nele Nossa ele está vindo atrás de mim Corre 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 Por que vocês não estão atirando Vocês não vão atirar nele Atira nele É ele É ele É ele O nosso inimigo Caramba Vocês estão de brincadeira Esse aqui é o Jason Ele não está para brincadeira Vamos Atirem nele Caramba Velho Vocês quase deixaram ele me pegar E ele quase foi atrás de vocês Nossa Velho Vocês só podem estar de brincadeira mesmo Vem 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 Caramba Velho Vocês estão vendo que ele está levando vários tiros E nada está acontecendo com ele Deixa eu testar com outra arma Cuidado 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 Oi Cuidado Siren Head Cuidado Ele não está indo atrás de vocês Só atrás de mim Caramba Atira nele Toma Dei na cabeça dele Dei na cabeça dele Caraca Tomara que a polícia venha atrás da gente Para nos ajudar Se a polícia não vier nos ajudar Vocês dois estão muito enrolados Siren Head Você me ajudou tanto na caçada do Rino E aqui na do Jason Você não está fazendo absolutamente nada O Jason só está correndo atrás de mim Eu acho que ele lembrou que fui eu que casei ele Da última vez Está vindo o bichão aqui Olá Jason Toma Será que acabou Não Ele está de pé ainda Caramba Derrubamos ele na água Nossa Tô com medo Tô com medo Tem polícia Tem Jason Tem um monte de coisa Está vindo ele Cuidado Franklin Cuidado Acertei ele Franklin Ele ia te acertar Rápido Vamos lá Me ajuda Me ajuda Essa caçada está sendo muito louca E se você ainda não deixou o seu like Deixa o like Agora mesmo Se inscreva aqui no canal do Maurício Moura E clica no sininho Para não perder nenhum vídeo Eita Cuidado Franklin Cuidado Caí aqui nas macegas Caí no matagal Cadê o Jason Nossa eu não estou vendo ele Está ali em cima Toma Jason Toma essa Nossa Parece que ele está invencível Bom Agora já chega Não tem como você sobreviver a essa arma A 12 tudo bem Mas a essa arma aqui não tem como Nossa Olha isso Acho que agora Finalmente Acabou O Jason já era A gente conseguiu Siren Head Franklin Vem 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 que a polícia está atrás da gente Rápido 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 Eu não sei exatamente onde a polícia está Mas a gente tem que meter o pé daqui O mais rápido possível Vem 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 E bom galera Esse foi mais um vídeo de Caçadores de Lendas Eu espero que você tenha curtido Se você curtiu Já sabe hein Deixe seu like Se inscreva no canal Clica no sininho E aproveita e clica Em algum desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela Rápido Obrigado.